Música Fala galera! Tudo bem com vocês? Gente, eu estou rindo Que tem dois perfumes aí que são terroristas na minha vida Quem já viu a Tami já sabe do que eu estou falando Bom gente, hoje eu vim gravar aqui Cinco perfumes, não é meio que um top 5 Cinco perfumes masculinos importados Que deixam rastro Pode ser rastro de sedução Rastro de sensualidade Rastro de elogios Ou rastro de destruição ou terror Galera, então Sem mais delongas Bora pra esse vídeo Quem gosta de vídeos de perfumes ou de mim Manda aquele like pra dar uma olhada pro nosso canal Assim o Youtube começa a recomendar Mais vídeos meus para vocês Quem ainda não é inscrito é uma perfumes, inscreva-se E já clique no sininho pra ativar as notificações Quem me segue no Instagram Que é arroba.johnetogneri Fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal Acompanhe as minhas loucuras e de quebra eu faço sorteios de perfumes por lá Então galera, sem mais delongas Bora começar Gente, o primeiro perfume que deixa um rastro aí Com certeza é o Armani Code Profumo Essa bomba aqui de fava tom E galera, tem resenha dessa maravilha aqui no canal Muitas pessoas vão me perguntar De onde você prefere o Code Profumo ou o Absolu? Eu prefiro o Absolu, tá? Mas isso não faz com que eu desgoste desse perfume de maneira nenhuma Até porque eu amo uma fava tonka, né? Que é a nossa baunilha brasileira Então tem resenha desse perfume no nosso canal Galera, todos esses perfumes que eu estou mostrando Tem resenha deles no nosso canal Pra arrancar o band-aid logo com força Bora mostrar Bora mostrar aqui uns desafetos Bom, vou mostrar um perfume aqui agora Que eu não gosto do aroma dele O rastro desse perfume já me apavorou muito no trabalho Esse perfume deixa rastro E ainda teve gente que falou Ah, ele foi reformulado Perdeu a força, não deixa rastro Sério Sério mesmo Sério Fala sério Uma pessoa que fala isso está com problema no nariz Porque Gente, esse perfume Socorro Silver scent Esse perfume aqui Meu, não tem como passar esse perfume E passar desapercebido não Esse perfume deixa rastro, 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 rastro De pavor Deixa rastro de amor Tem muita gente que gosta Eu não gosto dele, gente Mas é um perfume que eu reconheço Que é um perfumão, tá? É um perfumaço Gente, esse perfume O cold, né? Que eu mostrei agora profumo e tal Esse perfume eu adquiri com o vendedor Michael Vigarani Muitas pessoas me perguntam, né? E me pede Johnny, me indica aí Um vendedor que vende perfumes importados Por um preço mais em conta Que envia para todo o Brasil E tal Então, na descrição do vídeo Está o contato do Michael É um vendedor super honesto Podem confiar Tem a Simone Sanches Também tem a Guel Nish Que está na descrição do vídeo Está todos os contatos, tá bom? E está aqui o Silver scent Para vocês Um outro Que é um perfumão Um Um perfumaço Falou em bomba Rastro Potência Bomba rosa Está aqui o Jupe, né? O Jupe Galera, vou falar para vocês Eu gostava desse perfume Desgostei Ainda não gosto dele Mas eu estou meio que Tentando Assim Sabe quando você está meio que tentando uma reaproximação? Eu estou meio que tentando uma reaproximaçãozinha aqui Quem sabe Eu não fechei a porta do coração Para ele não Mas é um perfume que me causa um mal estar, tá? É aquele perfume Ele está um pouquinho usado Porque eu tinha sido desafiado uma vez Em uma live Passar umas 40, 50 borrifadas dele E eu quase morri depois Mas Faz parte, tá? Esse perfume, gente É isso Falar em um perfume marcante Potente Rastro E não falar do Jupe Ou Jupe Ou falar do Jupe rosa É um sacrilégio Não pode deixar de falar de jeito nenhum Galera, muitas pessoas me pedem Nos meus tops importados Johnny Não estou afim de gastar De investir Ou não posso Ou não quero, né? Investir aí 300, 400, 500 reais em perfume importado Tem como você me dar uma dica Para economizar? Tenho sim Duas dicas A primeira são os perfumes Inspirados Os contratipos, né? Por exemplo Eu tenho esse aqui da Nuance Que é o Like a Boss Do Bleu de Chanel Na minha opinião Melhor inspirado do Bleu de Chanel E a Nuance Ela faz Ela fabrica perfumes Que se inspiram nesses importados Com a similaridade muito alta E fixação em projeção da Nuance Não deixam a desejar, tá? Porque são perfumes de altíssima qualidade Na descrição do vídeo Está o site da Nuance É lá que Ela vende os perfumes E envia para todo o Brasil E não tem cupom de desconto Para a Nuance Porém Eu tenho cupom de desconto Para a Gui do Decans E para perfume shopping Que é desconto Que está aparecendo aí na tela Para quem quer comprar Decans Gente, Decans São perfumes originais Há muitos anos Adicional Aquele One Million Parfum Esse perfume é bombástico Ele deixa rastro com força total E o próximo perfume E o próximo perfume O último, né? Daqui É um perfume que Foi até reformulado Há uns anos atrás E tiveram pessoas falando Que ele virou água de chuchu Aí eu falei Como assim? Aí eu fui testar Testei Aí eu falei Onde esse perfume está Água de chuchu, gente? Não tem como não Perfume exala Projeta Você passa Que é o Angel Man Ou A Man Da Mugler Galera, esse perfume aqui Gente, reformulado ou não Vintage ou não Esse perfume aqui, ó Chega chegando Marca presença Você passa esse perfume Você pode ter certeza Algumas pessoas não vão comentar nada Mas você pode ter certeza Que elas estão sentindo o seu aroma Esse aqui é o meu segundo perfume Favorito da vida O primeiro é o Bleu de Chanel Esse aqui foi Por muitos anos Por uns Quase seis anos O perfume meu favorito, tá? Por ele ser muito forte Ele fica até um pouco difícil De se utilizar Em algumas ocasiões Por isso que o Bleu Acabou até se tornando O meu favorito E tá aqui, ó Essa maravilha, né? Como eu disse Todos esses perfumes Tem resenha aqui No meu canal E o Angel Man Ele chega chegando Ele marca presença mesmo, tá? Então, galera Tá aí Os perfumes, né? Os masculinos importados Que deixam rastro Deixa nos comentários Quais são aqueles perfumes masculinos Importados Que vocês acham Que mais deixam rastro Quem gostou desse vídeo Dê um like Compartilhe Um forte abraço a todos E vejo vocês no próximo vídeo Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí